Poco, 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 mango, 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 mango Vira seu bumbum pra cá, na cara pra parede, vira seu bumbum pra cá 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 NIKASI! Vem quieto na gente, ô palhaço O que foi? Diz o agente Deixa se você conhece o que fala Toma Deixa se você conhece o que fala Diz o agente Deixa se você conhece o que fala Toma Fica por hoje, só tem que brincar Tem que ficar por hoje, só tem que brincar Deixa se você conhece o que fala É o brabo da puta Vai sentando, faz hora aqui Ela vem sentando Passar aqui Passar aqui Passar aqui Passar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.